Um homicídio que ocorreu no final de semana no bairro Jacinta Andrade, na zona norte de Terezina. A vítima, um adolescente de 15 anos de idade. Vamos lá, Raimundo Lima, ao vivo. Quando estiver pronto o Raimundo, você pode trazer o Raimundo? Você vê aí imagens, claro, imagens que foram desfocadas, é um menor de idade, 15 anos, mais uma vítima da violência em Terezina, e parece que ali um celular no bolso, e a ação policial, e aqui o Raimundo Lima. A pergunta é, Raimundo, a polícia já tem a motivação, o que teria levado ao assassinato desse adolescente? Ok, Douglas. A motivação em si ainda está sobre investigação, é um trabalho que começou agora essa semana, mas o indício mais forte até o momento é de que esse rapaz, infelizmente, mais uma vez foi morto por engano. Ou seja, a vítima deveria ser uma outra pessoa resultante desse conjunto de mortes aí que vem acontecendo na capital e acabou resultando aí no assassinato desse adolescente que era, segundo a família, era um rapaz sem qualquer envolvimento com delitos, com criminalidade. Vamos acompanhar. O crime aconteceu no bairro Jacinta Andrade, na noite de sábado. Um adolescente, identificado como Carlos Eduardo Rodrigues, de 15 anos, foi morto com um tiro quando estava num parque de diversões. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Terezina, três suspeitos chegaram em um carro e um deles atirou no rapaz. Faz parte agora dos próximos passos das investigações, saber com quem ele se encontrava, que hora que ele saiu de casa, as circunstâncias, se ele estava se divertindo ou só passando pelo parque de diversões. Então tudo isso vai ser colhido agora ao longo dos dias. A gente tentar entender o que de fato ocorreu. Ele veio o trajeto de casa até aquele local, teve algum problema dentro do parque de diversões. Então tudo isso faz parte da investigação, a equipe está em campo no sentido de a gente descobrir essas informações para daí a gente chegar à autoria. Familiares da vítima informaram que o adolescente não tinha antecedentes criminais ou envolvimento com atos infracionais. Por isso uma das linhas de investigação da polícia de que o rapaz pode ter sido morto por engano é que ao chegar ao local, os suspeitos chamaram por um nome diferente do nome da vítima. A informação que a gente conseguiu ainda colher com aqueles que ficaram é que de um veículo desceram alguns indivíduos e se dirigiram à vítima com um nome diferente do nome dele. Um colega ainda argumentou que não era a pessoa que eles estavam procurando, mas mesmo assim efetuaram alguns disparos e um deles veio atingir a região do tórax da vítima. Apenas 15 anos de idade, então assim, não tinha antecedentes nem quando menor, que a gente fala de ato infracional, mas a gente está analisando as circunstâncias, com quem é que ele morava, com quem é que ele andava. Então tudo isso, o perfil pístico social da vítima é importante para a investigação de homicídios. Em se confirmando a natureza desse crime, ou seja, que esse rapaz foi morto por engano, é mais um assassinato revoltante, ou seja, mais uma família destruída sem qualquer motivação, Douglas.